A Associação de Municípios do Triângulo foi criada em 1990. Nos primeiros anos ainda implementou alguns projetos, como por exemplo o do Trijet, um barco rápido que ligava as três ilhas do Grupo Central. Depois a sua atividade decaiu e nos últimos tempos tem estado moribunda. Agora o novo presidente quer reativá-la. José Leonardo Silva quer criar um Triângulo Económico, Turístico e Cultural. Nós temos de facto criado um Triângulo Físico, mas queremos que o Triângulo seja mais do que isto, que seja também um Triângulo Económico, um Triângulo Turístico e um Triângulo Cultural, envolvendo todas as pessoas nisto que nós pensamos que é uma grande mais-valia para os Açores. José Leonardo acredita que o Triângulo tem inúmeras potencialidades. Para as explorar é preciso primeiro trabalhar os pontos em comum de acordo e depois encontrar consensos para ultrapassar as divergências. Para já a ideia passa por implementar um conjunto diverso de atividades. A nível das próprias acessibilidades, a nível do turismo, a nível da criação dos nossos, de valorização dos nossos produtos, do nosso comércio entre estas ilhas, existe de facto muitas áreas onde nós podemos dar passos importantes. Um plano de atividades que vai ser debatido na próxima reunião, que vai decorrer no início do mês de abril, onde deverá ser também aprovado o orçamento da Associação de Municípios do Triângulo.